Olá galerinha da UBR, Olimpíadas Brasileira de Robótica, estamos aqui mais uma vez resolvendo as questões de prova da UBR, prova de 2021, nível 1, 2º e 3º ano, questão 9, o robô Estevão precisa consertar o seu chassi e para isso precisa de uma chave de fenda, um conjunto de passos o Estevão deve executar para alcançar a chave de fenda sem que atravesse as paredes pretas, primeiro passo, vai para frente, segundo passo, vira direita, terceiro passo, vai para frente e vai para frente, quinto passo, vira esquerda, sexto passo, vai para frente, sétimo passo, vira esquerda, oitavo passo, vai para frente e vai para frente, decimo passo, vira direita, decimo primeiro passo, é para frente, decimo segundo passo, vira direita, decimo terceiro passo, vai para frente e vai para frente, sétimo quinto, vira esquerda, decimo sexto passo, vai para frente e vai para frente, a resposta é letra pois é única que segue o caminho do robô, assista as outras resoluções das provas anteriores em nosso canal do Youtube, www.youtube.com.br de Eneu Brasil, basta la vista.